Abençoado, nós vamos receber nesta manhã o bispo Tito, que vai pregar a palavra de Deus para nós. Vamos recebê-lo com carinho, com honra, com amor, em nome de Jesus. Que não aconteça e que faça com que nós vivamos uma vida de qualidade, como é o desejo dele. Quero ler e compartilhar com você alguns pensamentos do Salmo 137. Salmo 137, estes nove versículos, que contam uma história. Se acharam, fiquem calados. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de Ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída? Pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pregar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Amém. Pai querido, este foi o texto que veio ao coração para nós compartilharmos com o Teu povo nesta manhã. Fala-nos através dele e permita-nos extrair lições que estão embutidas, inseridas, escondidas nesta história, Pai, que conta uma parte de tudo aquilo que aconteceu com o Teu povo. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão e por isso te louvamos em nome de Jesus e que todos digam amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. São nove horas e trinta e oito minutos, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro segundos. Nestes poucos minutos nós vamos tentar abrir a nossa mente. Muitas vezes nós ficamos assim fechados, trancados nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Mas eu gostaria que você se libertasse, deixasse o seu espírito bem tranquilo para nós entendermos o recado que este texto nos dá. Este salmo, querido, ele foi escrito por um judeu, possivelmente, possivelmente um levita, ao voltar à sua terra como remanescente. Todos nós conhecemos a história do povo, que foram levados cativos. E depois do exílio da Babilônia, este salmo foi escrito. Aliás, vinte anos depois que eles experimentaram esta invasão, depois que eles foram arrancados da sua terra. E é importante lembrar que todos os salmos são fatos históricos. São fatos que aconteceram num passado. E os salmos retratam. Este salmo não foi escrito no momento em que eles estavam na Babilônia. Não foi escrito lá quando eles estavam oprimidos. Não. Vinte anos depois, este salmo foi escrito. Foi registrado este fato. São descrições que aconteceram durante a peregrinação do povo, desde a saída do Egito até a entrada na terra da promessa. O salmista, possivelmente, como eu disse, um levita, com um grupo de ex-cativos, pararam em determinado momento e começaram a recordar as experiências vividas durante aquele período negro da escravidão. Ontem eu estava vendo um vídeo que foi um trabalho feito por uma jornalista contando a história do Brasil neste período, neste período que nós vivemos desde 64 até os dias de hoje. O que aconteceu? Então, eu estava lá assistindo, vendo, dizendo, eu participei disso, eu participei daquilo, eu vi isso acontecer. Então, eles estavam nesta situação. Mas um detalhe importante é revelado aqui logo nos primeiros versículos. Eles deixaram em Judá muitas coisas. Imagina um povo sendo arrancado da sua terra, levado para um lugar estranho e não tendo muitas condições de carregarem tudo, de levarem tudo. A gente fica imaginando quantas coisas eles não deixaram lá na sua terra, ao serem obrigados a irem para um outro país. Quantas coisas eles deixaram? Mas um detalhe salta aos nossos olhos aqui. Se você leu comigo com vagar, versículo 2, diz assim, ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas. Eles deixaram muitas coisas, mas uma eles levaram. Uma acompanhou a todos. Ali nós penduramos as nossas arpas. Pressupondo que essas arpas estavam de posse, estavam com eles lá. É interessante ver que há uma razão para isso. A música fazia parte integrante do culto do povo ao Senhor. Como nós acabamos de cantar. A música fazia parte. Se você for lá no Salmo 81, nos dois primeiros versículos, você vai encontrar, cantem, o salmista dizendo, cantem de alegria a Deus, nossa força. Deus é ou não é, queridos, a nossa força? Aclamem ao Deus de Jacó, que é também o nosso Deus. Diz o salmista, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Então, a música fazia parte, era a parte integrante da vida, do dia a dia, do povo de Deus. Por quê? Porque através da música, e ainda hoje o é, nós expressamos, e eles expressavam, os seus sentimentos, as suas tristezas, as suas lembranças. Mas 20 anos depois, não sei onde eles estavam, mas possivelmente parte desse grupo, estavam ali reunidos, e eles conservavam na memória, na lembrança, as ordens dos guardas, para que eles cantassem um dos cânticos ao Senhor. É importante entender que o pedido, ou esta ordem, ou esta exigência, não estava relacionada ao gosto dos babilônios, pela música dos judeus. Não. Não olhe por esse lado. Eles estavam sugerindo algo muito diferente. O pedido estava relacionado com algo que os opressores tinham no seu coração. não estavam ali sugerindo, vamos fazer uma roda de samba, vamos fazer um sarau. Não deixe o samba acabar, não deixe o samba morrer. Não. Eles não estavam sugerindo, cante para nós, para alegrar o nosso coração. A exigência, querido, era uma forma de sarcarmos, de zombaria, de desprezo. Eles estavam, na linguagem do mineiro, mangando com o povo. Era uma forma de humilhá-los, de fazê-los sentir humilhados. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus se vangloriavam da força e da segurança de Sião. Os cânticos dos judeus eram sempre cânticos de exaltação a Deus. Veja Salmo 46, por exemplo. Diz o salmista a um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Veja, Deus nela está, não será abalada. A cidade não vai ser abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Mas, no entanto, naquele momento, a cidade, o tempo, estavam destruídos. Estavam em ruínas. E os opressores sabiam disso. Sabiam disso. Então, provocavam os judeus. O Deus de vocês não é este? Então, cantem para nós. Eles desejavam minar, enfraquecer ainda mais a fé, a disposição, o ânimo do povo. E perguntavam, vem cá, onde está esse Deus Todo-Poderoso? Por que Ele não salvou vocês? Vocês cantam, vocês exaltam, vocês proclamam a glória de Deus. Onde Deus está? Um dos salmistas, no Salmo 42, este Salmo que eu citei, diz assim, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me, o tempo todo, onde está o seu Deus? Quantas vezes isso acontece? A gente exalta Deus, conclama Deus, diz que Deus é isso, é arma ao nosso alcance, é sombra ao nosso lado, caiam mil aqui, caiam dez mil ali, nós não seremos atingidos. Mas quando o problema acontece, parece que Deus desaparece. Uma certa ocasião, Esdras, estava para levar um tesouro muito precioso, lá, que eles haviam acumulado, que tinham que levar para o templo. E Esdras fez uma oração a Deus, que Deus os protegesse, que Deus os guardasse naqueles caminhos perigosos. Aí, diz-nos o texto que Esdras ficou com vergonha de ir ao rei, pedir proteção, uma escolta, porque eles haviam orado a Deus. Ele disse, e agora, como é que nós vamos fazer? Foi quando ele proclamou um jejum, uma consagração, para que Deus os guardasse na viagem, porque ficou com vergonha. A gente proclama um Deus tão forte, mas na hora de nós acreditarmos nele, a gente fracassa. A gente abre mão. O que despertou, querido, no meu coração, ao ler este salmo, foi exatamente este versículo 2. eles estavam vivendo sob uma pressão muito grande, sofriam no exílio. E o versículo 2 diz assim, de uma forma lacônica, ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Você conhece um ditado que diz assim, pimenta nos olhos, dos outros não, arde, não nos afeta. Pimenta nos olhos dos outros é como refresco. A gente não sofre os efeitos. Pode parecer fácil dizer que esse remanescente, que este povo, que aqueles que ali estavam, haviam desistido de adorar, de louvar, de cantar a Deus, naquele período de escravidão. O ato de pendurar as arpas, pelo menos, tem este sentido. Parece que eles estavam quase que bloqueados no espírito, não cantavam, não louvavam, não cultuavam a Deus. Talvez um sentimento até de culpa, dominava, possivelmente eles devem ter parado e pensado. Será que nós não soubemos valorizar o que Deus havia nos dado? Porque eles viveram um tempo de liberdade, um tempo de adoração, em que as arpas, em que os instrumentos eram tocados, cantados. Mas e agora? Hoje, queridos, a gente para para pensar e a gente verifica que a valorização da igreja, da vida espiritual, do comprometimento com os projetos de Deus, essas coisas estão sujeitas às circunstâncias. Quando pode, a gente faz, quando não pode, a gente já me desculpe qualquer coisa. coisa, então, as prioridades hoje foram invertidas. Por isso, eu penso, será que naquele momento eles não estavam assim com um sentimento dizendo, puxa vida, nós não demos valor àquele momento ou àqueles momentos, os cuidados de Deus. nós não soubemos valorizar a nossa terra, o nosso lar, os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Pare um pouquinho e pense, como membros da família de Deus, como participantes do projeto de Deus, como pessoas salvas por Cristo, nós somos salvos ou não, queridos? eu pergunto, será que nós temos dado valor a tudo isso que Deus tem colocado à nossa disposição? Nós temos valorizado isso? Ou temos levado isso assim, de qualquer forma, de qualquer jeito? Ali, nos salgueiros, nós penduramos as nossas arpas. Eu intitulei esta reflexão, não pendure a sua arpa. Diga comigo, não pendure a sua arpa. Nós não, ouça, podemos pendurar a nossa arpa quando nos sentirmos sozinhos, esquecidos, abandonados, até mesmo por aqueles que nós imaginávamos, acreditávamos ser nossos ajudadores. Nós não podemos, eu vou repetir, pendurar as nossas arpas, quando nós estivermos numa situação assim, como eles disseram, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos, e fizeram o quê? e choramos com saudade de Sião. Pararam e disseram, mas que coisa, choraram, lamentaram, que saudade, você já sentiu saudade de um passado glorioso, abençoado? ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que saudade dos meus 20 anos, dos meus 30 anos, e hoje eu olho com os meus 60 mais 24, eu digo, meu Deus, que saudade, junto ao rio, nós nos sentamos e choramos, eu não sei se você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão, se você já passou por momentos em que teve que enfrentar situações difíceis, sem ter alguém ao seu lado, e sem perceber, quem sabe sentir até mesmo a presença de Deus, porque lá parece que eles não sentiam, nós penduramos as nossas arpas, nós não cantamos mais, nós não adoramos mais, o apóstolo Paulo, ele foi considerado, foi feito uma pesquisa por vários psicólogos, e que chegaram à conclusão de que ele foi o homem mais equilibrado, mais seguro do seu tempo, no entanto, a gente conhece a história, houve um período de escuridão na vida de Paulo, que desestruturou todas as suas emoções, ele se sentiu sozinho, preso, sem nenhum apoio daqueles que o ajudavam, por incrível que pareça, até Tito foi embora, e olha que Tito sempre permanece ao lado das pessoas, mas Tito foi embora, Paulo se sentiu sozinho, e chegou a dizer, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, veja o sentimento que tomava conta dele, eu sei que a sensação queridos, de estar sozinho, sozinha, gera um sentimento muitas vezes de tristeza, de frustração, de vazio, de esquecimento, parece que tudo aquilo que nós realizamos foi em vão, porque o que prevalece nestes momentos, é uma vontade de desistir, ou até mesmo de revidar, de responder na mesma medida, por quê? Porque o isolamento ele machuca, não aquele isolamento que nós provocamos, muitas vezes é importante você sair do circuito, se esconder, buscar um momento a sós com Deus, mas eu falo destes momentos que acontecem como aconteceu com o povo, foram levados à força, foram levados para um lugar distante, e nestas horas é muito difícil você cantar, mas eu quero dizer para você nesta manhã, nas horas de solidão, nas horas em que as rimas correm, nas horas em que você se sente oprimido, machucado, ferido, continue tocando a sua harpa, não pendure a sua harpa, faça como Paulo que confiou naquele momento e pôde dizer, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, Deus há de permanecer no seu lado, porque a palavra dele diz que Deus aprecia aqueles que o buscam, aqueles que o louvam, ele habita nos louvores do seu povo, Deus na verdade queridos não está procurando hoje pregadores, faladores, Deus está ainda procurando adoradores, e quando eu digo tangir arpejar tocar a sua harpa não estou falando de você tocar um instrumento eu pelo menos não sei tocar instrumento algum eu estou falando de nós deixarmos brotar sair explodir do nosso coração a nossa fé a nossa confiança a nossa certeza Deus está comigo eu estou num exílio mas Deus está comigo aqui ao meu lado vai me sustentar por essa razão mais tarde Jeremias pôde dizer lá para o povo no exílio casem dê os seus filhos em casamentos casem com as filhas deste povo construam cidades porque pelo bem dessa cidade vai acontecer o bem de vocês não fiquem parados não fiquem inertes toquem a harpa de vocês não a pendure não pendure os seus dons os seus talentos o seu tempo o seu coração a sua alma o seu espírito toque 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 até que os inimigos sejam envergonhados queridos é isso que temos que fazer eu sei que há momentos de choro ali sentamos ali choramos ali tivemos saudades sim mas Deus estava com eles como Deus está conosco mesmo nos momentos mais angustiosos mais difíceis mais duros Deus está conosco Deus está com você nós não podemos dependurar a nossa harpa diante das adversidades das ameaças dos desafios que surgem à nossa frente veja versículo 3 ali os nossos captores pediam nos canções os nossos opressores exigiam canções alegres eu repito o ato de pendurar ou de dependurar depende da sua forma de expressão a harpa representa tem um sentido de desistência de medo de enfrentar um problema tem um sentido de não eu vou ficar calado eu vou silenciar o meu testemunho tem um sentido de regressão de afastamento porque muitas vezes nós somos confrontados com ameaças tanto no contexto material quanto no contexto espiritual porque quanto mais eu me aproximo de Deus mais visado eu me torno mas um alvo do adversário foi isso que suscitou satanás a questionar com Deus está vendo cercou ele de bênçãos colocou uma sebe ao redor assim qualquer um pode te servir quanto mais você se aproxima parece que os problemas aumentam na mesma proporção mas se os problemas aumentam na mesma proporção a presença de Deus também é renovada redobrada e aumentada na minha vida ele não me abandona por isso nós não podemos abrir brechas desistir diante de situações que atingem o ânimo que atingem a disposição não eu tenho que avançar hoje a gente sabe há muitas oportunidades que o mundo coloca cria põe diante de nós e muitas vezes nós abraçamos estas oportunidades muitas vezes nós aceitamos passivamente e nos esquecemos de um valor nós não podemos queridos tocar as nossas arpas apenas aqui dentro se eu perguntasse a você onde devemos tocar a nossa arpa dentro de um templo num lugar seguro num ambiente acolhedor com todos os instrumentos nos ajudando onde devemos tocar cantar testemunhar quando estamos dispostos quando temos fartura quando os recursos materiais são suficientes quando a mesa tem alimento quando os filhos tem saúde quando a esposa tem tempo para nos aturar quando se olharmos para a bíblia a gente vai ficar surpresos de ver onde Daniel e seus amigos tocaram as suas arpas onde história nos diz num governo de um rei pagão numa cova de leões numa fogueira acesa onde José tocou a sua arpa num momento de traição dos seus próprios irmãos nas mãos de mercadores num numa prisão injustiçado onde ele tocou em todos estes momentos você pode ler na história de José mas Deus era com ele mas Deus era com ele como Deus tem estado conosco e vai estar conosco em nome de Jesus onde estava Paulo e Silas quando presos amarrados numa numa prisão fria úmida onde será que eles ficaram em silêncio ali o que aconteceu naquele momento eles cantavam louvores a Deus amarrados amarrados mas o coração não estava amarrado o coração continuava exaltando glorificando a Deus Deus é o meu socorro bem presente mesmo que tudo mude que as águas tumultuem que os mares se esbravejem Deus é meu socorro Paulo cantava Silas cantava cante louvores a Deus louve a Deus diga a Ele Senhor a minha vida está nas tuas mãos hoje eu estou pronto a desistir hoje eu já não aguento mais há tantas coisas acontecendo que eu não entendo eu não consigo defini-las mas uma coisa eu sei Pai o Senhor está comigo como uma coisa a gente relembra sempre Jó sabia eu sei que o meu Redentor vive eu sei que Deus está aqui Ele ressuscitou mas Ele se faz presente na presença do Espírito Santo em nós Deus está aqui queridos quando tudo parecer perdido lembre-se de que Deus continua sendo o que sempre foi Deus no controle de todas as coisas é por esta razão que eu tenho que renovar a minha fé renovar a minha esperança renovar os meus sentimentos eu estou passando por um deserto mas tem uma nuvem me acompanhando tem uma coluna de fogo me iluminando eu vou louvar a Deus eu não vou cantar eu não vou demonstrar a minha habilidade de exercer tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos só quando eu estou na casa dele não a luz brilha lá fora o sal tem que salgar é lá fora é lá fora que diz um velho pregador que os pecadores estão nós precisamos manter as nossas arpas penduradas nos nossos ombros para a qualquer momento tocá-la e mostrar a esse povo que nós temos um Deus que é todo poderoso num determinado momento porque era a prática dos opressores e fizeram isso pegar as crianças filhos dos judeus e atirá-los os pequenos contra a parede eles fizeram torturas que a bíblia não descreve com todos os detalhes e num desses momentos levanta um destes levitas e diz assim que a minha mão direita define ó Jerusalém se eu me esquecer de ti veja o sentimento quando eu voltar quando eu sair daqui quando eu pisar em Jerusalém outra vez que a língua se me grude ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria ele estava dizendo senhor eu não vou mais desvalorizar os momentos preciosos que o senhor tem me dado a minha família os meus filhos a minha casa esse momento de turbulência que eu estou vivendo senhor isso vai passar eu não vou desistir Deus colocou nas nossas mãos queridos instrumentos para que nós possamos testemunhar a respeito dele Deus colocou nas nossas mãos coisas que nós podemos demonstrar através de uma vivência de uma comunhão de uma expressão maior de tudo o que ele é Deus espera ouvir o som da nossa harpa e nós temos que oferecer a ele a nossa melhor melodia o nosso melhor louvor a nossa melhor dedicação a nossa melhor fé porque assim fazendo Deus vai afastar os nossos inimigos eles não vão ouvir o que estão querendo ouvir um lamento um choro uma uma demonstração de fraqueza de fragilidade não eles não vão ouvir cantem para nós canções alegres dizem disseram lá os opressores não queridos nós não vamos cantar para eles no deserto nós vamos cantar para aquele que está à nossa frente abrindo caminhos para nós iluminando o nosso andar guardando a sua nuvem protetora nós vamos cantar para aquele que disse eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do tempo não desistam não se afastem não silencie não se entregue tudo há de passar o melhor de Deus dizem está para vir eu penso que o melhor de Deus está aqui agora neste momento ensinando-nos a viver uma vida de qualidade toquem 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 a arpa deixe o diabo ouvir que nós estamos louvando exaltando e glorificando o nome do Senhor queridos em nome do Senhor ali nós penduramos não eu não vou pendurar em momento algum mesmo quando as minhas mãos estiverem vazias eu sei que Deus tem algo bom para mim e para você vamos ficar de pé para nós orarmos em nome do Senhor Jesus não pendurem não pendurem toque ponha um canto de vitória na sua vida mostre ao povo que você tem um Deus que é de verdade e quando ele diz que o adversário pode nos atacar e nos derrubar e que sete vezes ele vai nos colocar de pé é porque é verdade nós podemos cair podemos fraquejar podemos desanimar mas não podemos silenciar o nosso testemunho eu sou de Cristo Cristo é meu eu sirvo a um Deus que é vivo não Deus morto não cultua um Deus morto cultua um Deus vivo que venceu a morte que venceu o diabo e que está preparando para nós um lugar maravilhoso nos céus põe a sua mão no coração pai querido ajuda-nos ajuda-nos a não silenciar o nosso testemunho que as pedras não falem em nosso lugar independentemente do lugar onde nós estamos talvez num exílio sim privados de muitas coisas com perdas com coisas escapando das nossas mãos sem termos condições de segurá-las mesmo assim pai o nosso coração vai te exaltar eu te glorifico eu te exalto eu bendigo teu santo e maravilhoso nome aleluia 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 anima o teu povo pai revela-te a cada um de nós nesta manhã olha para as nossas fragilidades as nossas fraquezas os nossos erros e restaura-nos meu pai somos barro nas tuas mãos afeiçoa-nos nesta manhã em nome de Jesus em nome de Jesus oh Espírito Santo aleluia eu tenho em mim um canto de vitória aleluia que foi escrito por Jesus na cruz sim um canto lindo que mudou a minha história mudou a minha história e que ao mundo em trevas trouxe luz eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar Jesus ilumou comigo uma aliança da qual eu vivo e posso descansar solte a sua voz e diga eu tenho em mim um canto de alegria eu tenho em mim o hino de louvor não apenas de palavras mas de vida e amor e que testemunha a vitória do Senhor com meus lábios canto a verdade glória a Deus Jesus Jesus em breve voltará virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará reinará glória a Deus eu tenho em mim um canto de alegria eu tenho em mim um hino de louvor não apenas de palavras mas de vida e amor e que testemunha a vitória do Senhor que testemunha a vitória do Senhor que testemunha a vitória do Senhor e se você tem esse canto de vitória dê um aplauso a Ele glória a Deus aleluia tome essa decisão eu não vou pendurar minha apa em circunstância nenhuma porque o Senhor está comigo aleluia dê um abraço do seu irmão antes de se sentar você que assistiu esse culto pela internet um bom domingo uma boa semana logo mais 18 horas estamos de volta na transmissão do outro culto